Carteira de habilitação AOB sem a necessidade de autoescola, exatamente isso que prevê o Projeto de Lei 6485 de 2019. O que acontece, galera? Esse Projeto de Lei pode mudar a forma como que você, brasileiro, tira a Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. Afinal, foi entregue aí, galera, no início desse mês, na CCJ, esse Projeto de Lei, que desobriga a necessidade de autoescola como exigência para a emissão da CNH. Essa é a primeira movimentação que o Projeto teve desde o seu início. O Projeto de Lei entrará em análise na CCJ para analisar os aspectos legais, jurídicos e constitucionais. Caso venha a ser aprovado, ele seguirá, então, para a votação na Câmara dos Deputados. Qual que é a ideia desse Projeto de Lei, pessoal? É retirar a obrigatoriedade de você fazer uma autoescola para tirar a habilitação AOB, tá ok? Com isso, pessoal, quem já tem experiência de dirigir, seja moto ou carro, pode ir lá fazer o teste teórico e depois o teste prático, sem a necessidade de autoescola. Esse é um ponto importante. E, claro, diversos outros detalhes aqui a respeito da lei, mas basicamente seria isso. No entanto, é um assunto bem controvérsio, né? A análise de ponto, assim, de bate e pronto, você pode pensar, poxa, legal, é um custo alto, né? Vamos analisar os dois lados, é um custo alto, hoje cerca de R$3.000,00 para você tirar a carteira de habilitação. Por outro lado, quem não tem carteira de habilitação pode estar treinando, pode colocar em risco outras pessoas. Então, é uma faca de dois gumes, na verdade, uma espada, né? Tanto é, pessoal, que tem uma enquete aqui sobre o assunto. E nessa enquete, pessoal, aqui o não está com mais de 4.500 votos e o sim, pouco mais de 2.800 votos. Então, as pessoas que estão opinando nessa matéria são contra o fim da obrigatoriedade da autoescola. E você, que participa do canal, o que acha desse assunto? É a favor ou contra a obrigatoriedade da autoescola para tirar a carteira de habilitação? Mande seus comentários abaixo e participe, lembrando, mais uma vez, que até o momento o projeto de lei está na CCJ. Então, tem um caminho longo aí para que venha a ser derrubado a necessidade de autoescola para tirar a habilitação. Por enquanto, é somente um projeto de lei. No mais, segue tudo como está, necessidade de fazer autoescola, enfim, para você poder fazer aí o teste teórico e prático para tirar a sua CNH. Abração, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!